Música Logo amigos da Best Swim, Best Camp, terminou o segundo dia, troféu Maria Lenk, seletiva, foi o dia de índice, teve índice de manhã, repetiu a tarde, não conseguiu baixar a armazente Hermedeiros e a Olímpia. Fantástica, ela é muito constante, todo mundo já esperava de novo um 0-0 muito baixo, um 59, a surpresa foi a Natália Delucos, ela acabou baixando bem, nadou para um e um baixo. Eu acho que isso ajuda os 200 costas, né? Ajuda muito ganhar a confiança para os 200 costas, ficar um segundo do índice olímpico dos 100, mas a Etienne fez exatamente o esperado agora nessa etapa da traje. Agora, o 200 metros, dado livre masculino, que era uma prova de uma atração dupla, que era a definição das duas vagas, que a gente já sabia, e principalmente o revezamento 4x200 livre, que não está classificado ainda oficialmente, mas a gente sabe que está dentro com aquele 7x11 do Panamericano, é o suficiente para nadar a Olimpíada. Tradicionalmente, o Nicolas Oliveira nada muito forte de manhã, ele gasta muita energia, ele garante o índice, garante o melhor tempo já de manhã, e aí, às vezes, falta um pouco de energia para nadar a etapa da tarde. O João Deluca fez uma prova extremamente equilibrada, os últimos 50 metros dele era respirando com o Nicolas Oliveira, quando virou ali, foi um controle absoluto da prova, nadou para o 1.47 até fácil, parabéns para o João Deluca, mas a gente espera que os dois sempre nadam para o 1.46 baixo. Eu tenho um detalhe com relação ao João, que é o seguinte, que o João fez uma marca no Open, baixou na eliminatória do Marialen, que baixou na final, isso é bom, mas não é nem próximo do 1.46, 1.42 que ele fez nos Jogos Panamericanos. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, o João é um cara para um 45, eu não quero entrar em polêmica, mas é a minha opinião sobre o João Deluca. Mas você não acha que você está distante da realidade não, o João precisa talvez encaixar melhor a prova, acho que classificando para a Olimpíada tudo certo. Agora, eu acho que essa classificação do revezamento, o revezamento só sai dia 31 de maio, está certo, é verdade, mas a gente sabe que esse 7.11 vai ser suficiente, é sétimo do mundo em 2015. Tem duas coisas bem bacanas do revezamento, o primeiro, o Luiz Atomino nadou a final B, nadou a final B, nadou com um nadador que passou para 51 nos 100 metros, ajudou muito a Luiz Atomino a fazer um 48, 39, fez isso? Isso mesmo, 48, 29, que é a melhor marca pessoal dele, achou um décimo em relação, ele tinha um 48, 38, que era o melhor, então ele fez a melhor marca pessoal do Altamir, graças ao Gaúcho. Agora, por que o Gaúcho nadou bem? Por que o Fernando Schaeffer nadou bem? Porque ele é companheiro de treino do André Pereira, que fez uma prova fantástica, surpreendeu a todos em apostas olímpicas, muitos falavam de Tiago Pereira, Leonardo de Deus, acabou dando o André Pereira. Agora, um detalhe interessante é isso, o que acontece? Quando você tem duas finais, o Fernando Schaeffer, um garoto de 18 anos de idade, ele vê o companheiro dele de treino nadando bem, faz um 48, me dá uma marca pessoal, diz, eu posso também. E ele foi com tudo, o Fernando foi macho, o último 50 metros não dava, mas é um garoto de 18 anos, você tem alguma dúvida que esse garoto pode aparecer em 2020? Não, não tenho a melhor dúvida, agora o 4x200, um head coach da seleção brasileira, tem opções sobrando, já que tem Tiago Pereira nos 200 medalha, Leonardo de Deus e essa borboleta, tem várias opções, então o head coach tem material humano sobrando para esse 4x200. Tem mais uma prova que a gente gostaria de falar, é o 100 metros lá do Costas, masculino, que não saiu o índice, perdão, não saiu o recorde sul-americano, que índice ele tem sobrando. Vamos primeiro falar do Guilherme Guido, o que que faltou na prova do Guido? Primeiro, logo dizendo, eu acho que ele passou forte demais de manhã e de tarde ele tentou administrar e não conseguiu voltar. É, de manhã realmente ele passou forte, nadou para 5309, tem que manter essa passagem para fazer 52, não adianta reduzir a passagem e achar que vai nadar para 52. Mas aproveitando, prova fantástica do Henrique Rodrigues, ficou a 5 centésimos do índice olímpico, nadou muito bem, fez o melhor tempo da vida dele disparado, 54-41, está de parabéns, uma técnica impecável, Henrique Rodrigues me surpreendeu nadando costas. Eu até já esperava, depois que eu vi, o que eu vi pela manhã, fiquei bastante satisfeito, eram 4 nadadores na casa do 54, foi muito expressivo, todos os nadadores do Pinheiros, inclusive belo trabalho do Pinheiros, mas olha, com o que eu vi pela manhã, eu não fiquei surpreso com o que eu assisti pela tarde do Henrique Rodrigues, não. O Brasil vai ter só um nadador dos 100 metros lá do Costas. Eu não gosto, infelizmente. Mas eu tenho certeza de uma coisa, na história da natação mundial, já tivemos 19 nadadores que nadaram abaixo dos 53 segundos, 19. Você tem dúvida que o Guilherme Guilherme deu vigésima? Eu não tenho. E mais uma coisa, a prova de hoje para o Flávio Sante e para o Fernando Ernesto foi um bom termômetro para os 200 costas. Eu acho que termina muito bem, nós até agora temos 22 nadadores classificados para 27 provas, eu acho que a seletiva vai bem, eu acho que o Brasil, em dois dias de Maria Alenca, as coisas estão no bom caminho. Eu quero só também falar do sem peito da Jennifer Conceição, eu acho que de manhã ela nadou para um 9, hoje à tarde ela nadou para um 8,3, melhorou 80 centésimos, depois da semana que ela passou, foi uma semana fora d'água extremamente conturbada, o índice era 1,785, acabou ficando a menos de meio segundo. Então a prova da Jennifer foi boa. Tem um detalhe com relação aos revezamentos, nem o 4 por 200 masculino, nem o 4 por 100 metros, ou seja, a Jennifer e o André Pereira, porque o Luiz Altamira tem índice, ou seja, ele vai ser anunciado, mas nem a Jennifer nem o André Pereira serão anunciados como nadadores olímpicos ao final da competição, quando terminar a competição na quarta-feira. E a explicação é simples, como o revezamento não está automaticamente classificado, o Comitê Olímpico Brasileiro e a CBDA vão esperar a confirmação, e aí sim eles serão anunciados como nadadores convocados para os Jogos Olímpicos, ou seja, eles nem serão anunciados, não farão parte da foto e também não participam da clínica, viu? Que existe uma clínica que vai reunir todos os nadadores olímpicos logo ao final do encerramento da competição na quarta-feira. Dá tempo de escolher o atleta do dia? O destaque do dia? Manuela Lírio, nos 400 livros, fez uma prova impecável, divisão impecável. Récord brasileiro. Achei que ela ia fazer 4,90, não deu, deu 4,9,4, foi o destaque do dia. Eu acho que é bom que você fale do destaque do dia para ela, principalmente porque ela utilizou uma estratégia totalmente diferente quando ela fez o recorde brasileiro anterior, lá no Open. Lá ela passou com 2 e 1 e eu olhei durante a transmissão, o pessoal vai até achar que eu estava secando. Estava não, é que eu me ouvi ela nadando com uma estratégia tão forte lá no Open em dezembro para 2 e 1, quando passou 2 e 3 eu desanimei, mas nada disso. Não se duvida de Manuela Lírio, novo recorde brasileiro, o primeiro e único até agora merecido destaque do dia. Destaque do dia. Peste queima, a gente volta amanhã. Obrigado, até lá. Obrigado, até lá.